Fala galera, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Pra quem não me conhece, me chamo Rodolfo Augusto, onde eu trago casas abandonadas buscando o sobrenatural e o paranormal e muito mais pra vocês. Então pra você que não é inscrito no meu canal, já corre se inscrever, ativa o sininho pra receber notificação todos os dias, deixe seu comentário, o seu like, o seu joinha, isso é bastante importante, tá? Então seja muito bem-vindo ao meu canal. Galera, como vocês estão vendo, estou em mais uma casa abandonada. Essa casa aqui, a gente não sabe a história, tá? Deixa eu dar um 360 nela. A gente não sabe o que aconteceu, mas tem muitos vidros quebrados, tá? Como vocês podem ver, alguns vidros estão quebrados, janelas estão quebradas. Eu não sei o que aconteceu nessa casa. Estou tentando fazer uma filmagem aqui pra mostrar o meu rosto e mostrar a casa ao mesmo tempo, beleza? Que é o seguinte, galera. Tem muitas coisas que a gente acontece na casa que vocês não conseguem pegar a minha reação, tá? Às vezes aparece alguma coisa, algum animal, algum bicho, sei lá, um espírito, uma pessoa do mal, e vocês não conseguem ver a minha reação, tá? Agora vamos fazer um teste. Se isso funcionar, a gente vai estar aplicando em todos os vídeos isso, beleza? Então vocês vão poder olhar pra mim e olhar pra casa também. Eu já achei estranho que é na hora que eu tava descendo lá de cima, meus amigos, umas patas enormes descendo pra cá, que acredito eu que não é cachorro. Não é cachorro. Então eu vou ficar bastante atentos. Então se vocês querem que eu entre lá dentro da casa pra gente descobrir o que tem lá dentro, já deixa seu joinha, beleza? Vamos achar uma entradinha aqui que tá tudo fio de mato. Vamos ver por esse cantinho aqui, ó. Acredito eu que deve ter um um rio lá embaixo. Um barulho bem forte. De água. Oi? Tem alguém aí? Oi? Licença. Tem alguém aí? Oi? O que que tem ali? Ai, caramba, é um morcego. Eita, lasqueira. Tem uma família inteira de morcego aqui. Ó, morcego. Preciso dar licença, tá? Preciso dar licença que eu vim pra gravar essa casa aqui. Eu quero descobrir o que que aconteceu aqui. Ai! Morcego, vai embora daqui, trem, vai embora daqui, trem, sai fora. Galera, essa casa, pelo que eu tô vendo, já faz bastante tempo que tá abandonada. Bastante tempo mesmo, por quê? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha lá. Cheio de aranha. É assim. Essa é a reação, galera. que a gente, quando a gente, quando a gente entra numa casa. Cheio de morcego. Oi? Sai, morcego. Vai caçar coquinho? Eu vou andar bem agachadinho aqui, ó. Olha só isso. Vai caçar coquinho, morcego. É, acho melhor você sair fora mesmo. Vai, vaza. Vaza, vaza, vaza. Meu Deus do céu, quanto morcego aqui, pai! Oh, Jesus amado, é a morcegaiada do dianho. Ai, Jesus. Fica quieto aí, vocês aí, por favor. Deixa eu explorar a casa. Obrigado. O que que tem aqui? Meu Deus, tem umas móveis aqui, ó. Não tem morcego aqui não, né? Não, aqui não tem morcego, não. Aliás, tem uns móveis velhos aqui, ó. Ai, caramba! Ai, meu Deus do céu, o morcego passou aqui do meu lado. O que será que é isso aqui, galera? Comenta aí, se vocês sabem o que que é isso aqui, ó. Isso aqui também. Comenta aí o que que vocês acham que é isso. Aparentemente é uma casa pequena. Tem alguém aí fora? Tem alguém aí fora? Parece que eu escutei gente andando lá fora. Vamos lá ali. Ai, meu Deus, olha quantos morcegos andando lá atrás de mim, ó. Ai, 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 ai. Saiu pra fora, saiu pra fora, saiu pra fora. Saiu pra fora. Vamos seguir aqui. Ai, Jesus. Sai, morcego. Eu vi alguém aqui fora. Quem tá aí? Galera, eu vou perguntar pra um amigo meu, que passou a localização dessa casa, o que que aconteceu aqui, tá? E depois, eu vou colocar aqui no vídeo, o que que aconteceu. Porque essa aqui, ele só me passou a localização pra mim vir. Eu não vou ficar aí dentro, não. Eu sei de morcego. Eu não sei o que aconteceu, então eu não... Nossa, odeio morcego, velho. Eu odeio. Fui trombar com uma onça, do que com morcego. Na real. É isso que eu vou fazer. Eu vou levar uma bucha pra não tomar banho. Olha, vambora. Essa aqui tá mais nova. Abelha. Abelha, 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 abelha. Meu Deus do céu. Tá cheio de abelha, lol. Meu Deus do céu. Vai, galera. Falou aí.